Beleza, vou compartilhar minha tela aqui, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vocês confirmam se vocês estão enxergando a tela. Tá ouvindo aí, Ana Luísa? Ligazinho. Uhul! Tá, vamos ver aqui se... Estão enxergando minha tela? Ah, ouviu, Viacores. Maravilha. Então vamos lá, galera. Bom dia, dia 14 de setembro de 2020. Vamos começar a nossa aula aqui, tá? Do terceiro bimestre. E a aula de hoje... Tipo assim, a gente estava aprendendo o método científico. Aí agora nós vamos aprender o método de engenharia. Engenharia. É a parte mais legal. Tipo assim, é o método que eu mais gosto. É o método de desenvolvimento de projetos, certo? De pesquisa. Esses tipos, esses projetos. Vou colocar aqui. Aula. Que dia que é hoje? De 14 de nove. Esse projeto... Esse tipo de projeto é muito desenvolvido nas feiras científicas também. Então, olha só. Eu ensinei a vocês como que fazer a leitura dos filósofos, das correntes filosóficas, dos teóricos, sobre a ciência, histórico da ciência. Aí eu venho depois com o método científico. Aí colocando quais são as etapas do método. Introdução, objetivo, pesquisa bibliográfica, pesquisa básica, pesquisa aplicada, método indutivo, método dedutivo. Aí eu venho vindo. Aí agora a gente chegou no método de engenharia. Esse método de engenharia, ele é uma pesquisa aplicada, certo? E ele é baseado nos métodos de racionalistas, certo? Método dedutivo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A aula que eu criei ontem, tá? Vocês estão enxergando bem a minha tela inteira agora? Sim? Aham. Então, beleza. A Júlia acabou de mandar mensagem aqui, ó. Vou gravar a aula. Ela falou que não vai poder hoje. E envio para vocês. Pronto. Então é o seguinte, vamos lá. Então, esse daqui, galera, é o método de engenharia e resolução de problemas. Eu coloquei essa imagem em inglês aqui, mas lógico que vocês, né? Com o primeiro ano aí, tipo assim, tá muito fácil de você entender esse inglês aqui. Se você não entende, você pode pegar o dicionário e traduzir, ó. Define the problem, né? Tipo... É, do background research, né? Specify requirements, entendeu? Brainstorm, né? Evaluate and choose a solution. Entendeu? É tipo assim. Você pode... Ah, define the problem. Deve ser para definir o problema. Pronto. Background, né? Aí você fala, meu Deus, mas o que será que é esse background, né? Mas aqui eu coloquei essa imagenzinha. Por quê? Porque esse método de engenharia, ele é um método que não acha muito material, assim. Não acha muito material em português. Aí eu achei uns material em inglês lá e fui traduzindo para vocês, tá? Então, tá tudo traduzido. Depois eu vou vir em cada etapa aqui, explicando para vocês o método de engenharia. Aí, beleza. Vamos conceituar aqui. O que que, primeiramente, é engenharia, né? Vocês, provavelmente, alguém aí da turma, da sala, vai querer fazer uma engenharia. Né? Não sei se alguém gosta da área de exata, se alguém quer ser engenheiro civil, engenheiro eletricista, né? Engenheiro mecânico, tem muito tipo de engenharia. Engenharia da computação. E o que que seria engenharia? É a utilização de habilidades técnicas, né? E do conhecimento científico, aliando os conceitos teóricos e práticos, certo? Com o intuito de inventar algo. Ou desenvolver uma máquina, ou aprimorar uma máquina que já existe. Uma edificação, um sistema, um material, ou qualquer melhoria que facilite o processo e a vida da sociedade. Então, quando você fala em engenharia, tem engenharia elétrica. Eles estudam desde os materiais, por exemplo, cobre. Aí, eles fazem cálculos lá, para ver qual que é a resistência que ele cobre. Qual que é a quantidade de corrente elétrica que pode passar por um determinado tipo de fio. Questão de edificação, do aço, né? Do, ah, vamos fazer um cálculo aqui, vamos construir um prédio. Ah, mas tem que ter quantas colunas para aguentar a questão do peso ali do prédio, né? Você passa naquelas academias que tem dois andares, você vê um povo pulando lá em cima, né? Então, tem todo um cálculo para você fazer, para você construir qualquer coisa. Fazer um carro, uma máquina, né? Ou criar um sistema, um sistema digital, um sistema de Wi-Fi, um sistema, um software. Tem que passar para um processo de engenharia. Então, beleza. A gente utiliza do conhecimento científico, que eu estou ensinando para vocês até hoje. E também das habilidades técnicas. A diferença do método de engenharia, que ele une a teoria com a prática. Então, é uma pesquisa aplicada à prática. Certo? Aí, o método de engenharia é um processo de transformação que resulta na criação de bens. Quando eu falo criação de bens, eu gosto de trabalhar, assim, processo do método de engenharia. Transformação em algo real. Tipo assim, um celular. Isso aqui passou por um processo de engenharia. Tanto na parte do hardware dele, quanto do software. Certo? Ele não envolve apenas cálculos, né? Desenhos e esquemas. Executados pelo engenheiro, ou pelo cientista, ou pelo estudante. Porque vocês lá no ensino médio, vocês vão desenvolver projetos de pesquisa científica utilizando o método de engenharia. Comigo. No ano que vem, né? Nesse ano já está meio complicado para a gente conseguir entregar um produto físico. Algo real, palpável. Então, ela envolve, antes de tudo, a identificação de necessidades, né? De demandas. Porque depois que você vai... Ah, eu estou precisando aqui de desenvolver um... Uma... Vamos supor, uma nova pistola para pintura. Porque o cara identificou que a pistola anterior estava gastando muita tinta. Então, ele vai... Tem uma demanda, o pessoal tem uma necessidade. E aí, ele vai... Em cima daquela necessidade, ele vai trabalhar, estudar para fabricar um novo tipo de pistola que vai economizar tinta, né? E aí, ele vai estar criando uma nova tecnologia. Certo? Está todo mundo acompanhando aí? Entendendo o conceito de engenharia e o método? Opa! Com certeza. Maravilha, então, galera. Vamos lá. Características do método de engenharia. Certo? Então, se vocês viram, o método científico, ele é bem parecido com o método de engenharia. Então, é uma abordagem metódica. Ele é por etapas. A diferença do método de engenharia é que se você não fizer uma etapa, a próxima não tem como fazer. Porque ele depende da etapa anterior. Então, ela permite lidar com problemas complexos. Certo? Ela aplica um processo heurístico e cognitivo envolvendo conhecimento, experiência, planejamento, estratégia, entendeu? Aproximação por tentativa e erro. Então, esse método de engenharia, ele exige mais da pessoa. Ele vai exigir um planejamento maior. A pessoa vai ter que desenhar, vai ter que correr atrás de material. Ela vai ter que testar. Nossa, vai fazer um monte de coisa para construir algo, né? Por exemplo, você construir uma casa, você tem que fazer o levantamento. Ah, eu quero usar qual área? Ah, vou usar essa área. Qual que é a melhor forma de aproveitar esse espaço? Qual o material que eu vou usar? Entendeu? Aí você vai... Aí tem que ter um planejamento, tem que ter estratégia, tem que entender o... Ver a experiência de outra pessoa, né? E entender o seu problema. Então, ela envolve a ciência, ela envolve a arte, né? Envolve a experiência. Então, vocês que são jovens, cheios de ideias, esse daqui é o melhor método para a gente criar os nossos projetos científicos e participar de feitos, certo? E estar aprendendo na metodologia científica também. Por quê? Vai... Vai... Vocês vão ter que ser inovadores, vocês vão ter que aplicar a sua arte, seu conhecimento, você vai ter experiências, você vai fazer de um jeito, vai dar errado, você vai tentar, vai fazer de outro. Entendeu? Então, todo projeto com... Que utiliza esse método, você vai... Vai resultar num projeto. E esse projeto tem que ser inovativo, certo? Um projeto inovador, você vai aplicar esses conhecimentos e pode ser um conhecimento que você já tem, né? Numa coisa inédita. Num novo... Numa nova metodotecnologia, num novo produto. Certo? Ele tem que ser evolutivo, porque sempre você vai estar aplicando esses conhecimentos anteriores, você vai estar refinando seu conhecimento, você vai adaptar suas... Suas experiências, seu material. E ele é um método interativo. Isso daqui que é a palavra que eu tinha falado lá no começo sobre as etapas. Ele é interativo. Você faz uma... Uma... Uma interação. E depois você volta e faz de novo. Você vai estar sempre fazendo um ciclo. Entendeu? E aí, o resultado de uma etapa requer a volta na etapa anterior. Né? Para você refinar. É igual, por exemplo, desenvolvimento de um carro. Quando lançaram o Onix, o da Chevrolet, lá em 2013, ele... Aí, em 2014, lança de novo. Porque os caras identificaram um monte de errinho. Em 2015, relança de novo. Eles vão fazendo aqueles recalls, eles vão aprimorando as tecnologias do carro, né? Na engenharia mecânica. E agora, lançou 2020 agora. Então, é uma nave já, o Onix 2020, né? Então, isso aí, os caras estão sempre voltando e vendo o que eles podem melhorar na etapa anterior. 2020 não é Onix, não. Nesse caso. Aí, galera. Não? Já mudou de nome? Bom, a carcaça agora... Depois eu vou passar uma... A carcaça do Onix e do Prisma, agora se chama Joy. Mas depois eu vou passar... Joy? Agora se chama Joy, não é Onix, não. Agora é Joy. Entendi. Por causa dos novos Onix com Wi-Fi. Ah, acho que... Entendi. Aí, galera. Olha só. Etapas do projeto, tá? Etapas de um projeto de engenharia, ou de um desenvolvimento tecnológico. Necessidade. Como posso fazer melhor? Igual eu falei. Acabei de falar o exemplo da máquina de pintura. Vai ter uma necessidade. Ah, como que eu posso ajudar uma pessoa com uma tecnologia? Às vezes existe lá... Eu tenho um projeto que é um projeto de tecnologia assistiva. Existem vários tipos de tecnologia, mas você pode fazer melhor, você pode aprimorar, você pode criar algo que não existia, ou pegar algo que já existe e colocar uma nova função. Então, as etapas são parte de uma necessidade, que é a identificação do problema, delimita. O que será? Vai ser uma máquina, vai ser um novo produto, um dispositivo eletrônico, né? Pra quê? Formule essa pergunta esclarecedora. Você vai ter que delimitar. Não, eu vou... Ele já existe dessa forma, eu vou tentar aprimorar desse jeito. Entendeu? Aí, beleza. Aí, essa parte aqui da pesquisa histórica é o levantamento bibliográfico. É você entender o que que já foi feito naquele tipo de processo lá, desenvolvimento tecnológico ou de produto, né? O que já foi feito a respeito, quais são os produtos similares que existem no mercado, o que torna melhor ou pior, qual o melhor deles. Você vai partir de qual tipo de tecnologia. Entendeu? Às vezes, por exemplo, ó, existe um site e esse site é desenvolvido em PHP e ele é perfeito. Só que surgiu uma nova linguagem de programação, o Python, certo? Ou o Ruby. Aí o cara fala, aí você aprendeu uma nova linguagem de programação ou um novo modelo de banco de dados, fala, nossa, isso aqui eu posso pegar aquele site lá, passar para essa linguagem que ele vai ficar mais leve e vai ficar mais rápido e mais bonito. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa, ó, já foi feito, os sites, né, os sites foram desenvolvidos na linguagem PHP, você vai fazer toda aquela parte de citação, de fichamento, né, de você construir o seu texto e colocar o autor, segundo fulano de tal, PHP foi criado nos anos 2000 e vamos por 1999, entendeu? Ele tem tantas versões, ele faz isso, isso e isso, agora a nova linguagem é assim, assim, assado, entendeu? Citando os autores, fazendo a leitura e é como se fosse o resumo expandido que vocês fizeram, entendeu? E vai colocando as citações ali bonitinho. Até o momento no mercado existe essa linguagem e eu irei tentar desenvolver nessa nova linguagem e ele vai tornar-se mais rápido, mais bonito e adaptável a vários tipos de aparelhos, certo? Que ele tem um, como que é o nome? Responsivo, por exemplo, um site responsivo ele abre nesse celular e abre no computador automaticamente, tá bom? Aí galera, as etapas, né, continuando as etapas. Estão vendo o bichinho se mexer aí? Coloquei até um robozinho para vocês aí, ó. Justificar, né, qual que é a importância do traçar seus objetivos. Aí, aqui que é a parte, lá na pesquisa científica, você vai fazer um documento nas normas ABNT, um artigo ou um resumo expandido ou um banner. aqui não, aqui você vai elaborar o projeto, você vai criar uma planta abaixo, um circuito eletrônico, um layout de site, né, você vai elaborar um projeto preliminar, depois você vai considerar os custos, os critérios, a construção, né, as questões ambientais, etc. Então, você vai criar um projeto, você vai elaborar um projeto que vai sair do papel. depois eu vou mostrar pra vocês a planta baixa de um projeto que nós fizemos, tá? Por exemplo, ah, eu quero criar uma nova tecnologia de sensores que você chega na sua casa e ele já acende a luz automática pra você. Então, você tem que desenhar, ah, eu tenho aqui essa parede, entendeu? Ah, tem tantos de altura, vou colocar nessa altura aqui, ele vai identificar a pessoa, então você, ah, mas quantos que eu vou gastar? Eu vou ter que comprar sensor tal, eu vou ter que comprar uma fonte, eu vou ter que colocar uma tomada na parede lá em cima, tem que ter tudo pensado, layout, a parte elétrica, quantos que você vai gastar, quanto tempo você vai construir isso, entendeu? Se ele vai passar por testes, e aí pra isso você tem que listar os materiais necessários, ah, vou precisar de tudo, tudo que você imagina, tantas horas, eu vou precisar de tantos parafusos, madeira, escada, listar os materiais, certo? Isso aqui chama levantamento de requisitos. As etapas aqui do processo de engenharia, galera, continuando. Aí você vai ter que construir e testar o seu protótipo, você vai construir o seu, o seu, produto, e esse produto vai ter que passar por testes, aqui ficou meio zoado que o GIF que eu coloquei aqui. Então você vai construir, aí você vai ter que fazer os testes, aí você vai considerar os reparos, a manutenção, o conserto, aí você vai refazer de novo, você vai redesenhar, vai melhorar tal parte, ah, eu posso melhorar isso, eu posso trocar de peça, entendeu? Ah, eu posso usar outro material, esse material aqui eu fiz só para testar, deu certo, agora eu vou passar para a etapa 2, que é reconstrução, primeiro, no material novo para não gastar muito, então vai ter a próxima etapa, que é reprojetar, redesenhar, né, a máquina que você está construindo, o circuito, o layout, a página, entendeu? E aí você tem que testar de novo, sempre vai estar voltando na etapa anterior, que foi o que eu falei para vocês no começo. Constrói, testa, redesenha, testa de novo, todos os produtos que a gente tem no mercado, eles passaram por várias etapas de teste, né, tem o Inmetro também, que ele faz os testes nos produtos, né, para ver se está funcionando certinho, de acordo com as especificações, e aí você vai apresentar seus resultados, entenderam até aí? Está tudo certo? vocês estão vendo que nós vamos ter que depois construir alguma coisa, nós vamos construir um projeto, tá, para a gente fazer vários testes e apresentar numa feira científica ou numa feira da escola, por exemplo. Aí, galera, ó, você está vendo aqui que a gente tem uma máquina de lavar, né, então ela tem um motor de um lado, uma correta, um motor de outro, ela faz um movimento horário, anti-horário, aí ela tem uma parte que vai entrar água, outra parte que vai puxar, uma bomba que vai puxar água, que vai sair, isso aqui passou por um processo de GRI. Conseguiram enxergar bem a máquina de lavar aí? Sim, galera? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Oi? Eu estava falando mutado aqui. Ah, maravilha, então. Então vamos continuando aqui. E aí, galera, tem uma parte aqui que é muito importante que chama diário de bordo. Esse diário de bordo é um caderno, é um diário que você vai relatar tudo que você realizou no seu projeto. Por exemplo, iniciei o projeto no dia 14 do nove. Fiz a pesquisa sobre definir que vai ser tal coisa. Aí depois, no outro dia, você já mudou de ideia. Dia 22 do nove. Ah, não. Pesquisei tal site, achei uma ferramenta melhor, achei um material melhor. Aí depois, é dia 25 do nove, iniciando o layout da página. Aí você vai desenhar lá e coloca o desenho. Isso chama de adboard. Tem que relatar tudo que foi feito, tudo que foi realizado desde o começo, incluindo os acertos e erros e modificações futuras. Por quê? Isso vai mostrar que você passou por um processo de resolução de problemas e o processo de engenharia. Deve-se observar também os critérios e normas exigidas de acordo com o tipo de produto ou tecnologia. Tem certos produtos que ele tem que ter uma qualidade lá para você conseguir entregar. Lógico que aqui no ensino médio a gente vai estar fazendo experiências, né, galera? Aí, o processo de engenharia, ele... Lembra que eu falei para vocês que ele é interativo? Você vai se perguntar, aí você vai imaginar uma solução. Ah, beleza. Então, eu vou me planejar. Vou pegar isso, isso e isso. Vou usar esses materiais. Depois você vai criar, né? Aí você vai fazer os testes, vai melhorar, vai perguntar de novo. Ah, será que eu posso melhorar tal coisa? Posso? Com o quê? Com isso. Então, eu vou construir, vou planejar de novo, vou pegar o material, vou criar ele, vou testar e vai sempre melhorando. É todo um processo. Ah, então isso acontece infinitamente. Isso. Lógico que até você entregar, né? Por exemplo, eu construí e funcionou. Mas não quer dizer que, tipo... Ficou bom. Sempre pode melhorar. Mas aí você fala, ah, está atendendo? Está atendendo? É o que eu queria? É. Então, beleza. Está pronto. Ótimo. Mas se você for pegar aquilo ali e passar para o mercado, vai ter que passar por esse processo de novo. Então, ó, pergunte o que o seu projeto deve fazer. Como que ele... Será que ele está fazendo o que você deseja, né? O que poderia impedir, né? Como você vai testar o seu design? Como você vai testar o seu produto? Você tem que imaginar o maior cara dessa área aí é o Steve Jobs, né? A computação, da tecnologia, da informática, do smartphone. Ele ficava sempre querendo o melhor. E ele sempre imaginava resolver o problema das pessoas, de acordo com a identificação das necessidades. Ele foi evoluindo o iPhone para chegar naquele nível dele. Ele imaginou um conceito novo de um celular ultramoderno e eles fizeram. Só que, lógico, envolve muito dinheiro também, né? Aí aplica o seu conhecimento, sua criatividade. Debata as ideias, né? Combine. Então, tem tudo isso. Planeje-se, né? Considere seus materiais, seu recurso, seu tempo. Faça esboço, desenhe. Né? Faça seu plano. Crie. Isso aqui está tudo lá na PC, tá, galera? Está tudo no texto lá. Siga seu plano. Faça os testes. Compare. Vê o que pode se está bom, se não está. Porque, às vezes, você vai construir o negócio e ele não vai funcionar. Aí você vai ter que refazer de novo a etapa do processo de engenharia. Né? E sempre analisando seus resultados. E aí, galera? Eu coloquei aqui. Isso aqui vai cair na prova, tá? Método de engenharia versus método científico. Então, nós temos um método científico. E ele segue aquelas etapas que eu já passei para vocês. Vai surgir um... Ele geralmente vai ser um trabalho teórico, tá? Vai ser um trabalho que não precisa de um produto, tá bom? Então, ele pode ter experimentos, né? Pode ter... Se for uma pesquisa científica na área de biologia, de física e de química, você vai fazer aqueles experimentos. Você vai gerar um resultado ali, certo? Você vai seguir um procedimento. Porém, é diferente do método de GRI. Então, vamos lá. Surgimento de uma questão. Você vai... Por exemplo... Olha o Ives chegando aí. O Ives está chegando aí. Ele acabou de pedir para participar. Mais um... Vamos continuando aqui. Surgiu a questão. Ah, eu quero debater sobre o meio ambiente. Surgiu uma questão. Você vai fazer o levantamento bibliográfico para você fazer uma pesquisa bibliográfica, um levantamento de dados sobre o tema que você vai debater. Por exemplo, Pantanal, as queimadas na Amazônia. Então, você vai ter que buscar o material base para você falar sobre aquele tema. Você tem que ler antes. Lembra que eu falei? Você vai ler um texto, vai fazer... Ah, isso aqui é importante. Aí, você vai construir com as suas palavras. Vai citar o autor. Aí, você vai formular hipóteses. As hipóteses seriam... Por quê? Quais são os motivos do Pantanal estar queimando? Né? Será que ele está queimando porque estão tentando grilar terras? Os fazendeiros estão tentando expandir suas terras? Será que é causa humana? É causa animal? É o clima? Isso é formular hipótese. Aí, você vai colocar... Reforma agrária, sem terra. Você pode debater um monte de coisas aqui nisso. Identificar as variáveis que seriam esses problemas. Aí, você vai fazer o experimento. Você vai fazer a coleta de dados. Tá? Estabelecer um procedimento. Ah, eu vou entrevistar lá o pessoal que mora em tal região. Entendeu? Aí, você vai ver se as suas hipóteses eram verdadeiras ou falsas. Vai analisar seu resultado e fazer suas conclusões. Isso aqui é um trabalho científico. Você vai publicar um artigo. Publicar um texto. E aí, você comunicou seus resultados. No método de engenharia, foi do jeito que eu falei. Olha só a diferença. Define o problema. Identificou o problema. Vai levantar os dados também do mesmo jeito. Você vai levantar os dados sobre... Aquele produto, aquela tecnologia, aquele material. Por exemplo, o cara quer criar um novo. Tem um material novo lá que ele é mais leve e mais forte que o ferro. Alguém já viu? É um elemento químico novo que eles acharam aí. Não. Não? Teve um aluno que fez um trabalho disso pra mim. Eu peguei e falei assim. Faça o trabalho do tema que você quiser. Traga algo novo. O Guri trouxe lá. Eu vou até achar isso aqui e vou mandar pra vocês. É um elemento que ele é... Ele é transparente e mais resistente que o aço e fininho. Eu não lembro o nome. Mas eu vou lembrar aqui e passo pra vocês. Aí o cara quer criar um prédio... Vamos supor, um prédio transparente. Ele quer levantar lá um método de engenharia. Um edifício transparente. Usando esse material novo. Entendeu? Aí ele vai especificar os requisitos. Vai gastar tanto. Vai criar as alternativas. Vai escolher o caminho. Vai construir um protótipo antes de fazer o prédio inteiro. Vai testar se funciona. Aí ele vai redesenhar o projeto com um novo material. E vai comunicar os resultados. Entenderam? O método de engenharia cria um produto. Cria uma tecnologia nova. Um material. Algo físico. E o método científico cria... Debate um tema, um assunto, um conceito. Tá bom? E aí, galera? Olha só. Exemplo de prototipagem. Estão fazendo um barulho aqui. Pera aí. Tá atrapalhando muito o barulho? Eu não tô. Só vai estar mais alto. Dá pra escutar. Ah, tá. Então, maravilha. Então, ó. Exemplos de prototipagem. O que o cara fez aqui, ó? Ele desenhou como que seriam as telas do celular. Isso aqui vocês podem fazer uma atividade de prototipagem. De fazer um protótipo. Que esse aqui seria um nível de extração das ideias. Ah, eu quero que ele tenha um botão aqui do lado. Que ele tenha as pastinhas. Isso aqui foi tudo construído, ó. É uma prototipagem de um aparelho de celular. Então, os caras que desenvolveram o software para esse celular aqui antigo, né? Eles fizeram, passaram por uma brainstorming, que chama. Que é a tempestade de ideias. Entendeu? Passou por um processo de inovação, de desenho primeiro. Antes de você criar. Como que você vai criar um negócio se você não sabe como que vai ser? Um outro exemplo de prototipagem de robótica aqui. Olha que legal isso aqui, ó. Eles fizeram um robô com material de EVA. E esse robô, ele acende as luzinhas, os ledzinhos ali, ó. No olho. Ali em cima. Ele colocou uma bateria de computador, aquela CR2032. Isso aqui é uma prototipagem. Ah, eu vou construir um robô. Primeiro você desenha como que ele vai ser. Ah, vai ser assim. A partir daí você vai levantar o material. Ah, vai ser de plástico. Vai ser de acrílico. Entendeu? Vai ser de ferro. O que vai ser de papelão. Entendeu? E aqui, galera. Um projeto que eu já tinha mostrado para vocês de prototipagem. Que seguiu o método de engenharia. Olha só. A gente desenhou a planta. Primeiro a gente fez vários desenhos, galera. Uns desenhos bem zoados. No quadro, no caderno, na folha A4. Depois nós passamos para a folha A3. Fizemos um desenho. Depois de vários desenhos nós definimos. A casa vai ser desse jeito. Entendeu? Viram aqui a planta abaixo dela? E depois nós construímos a casa, ó. Com um material que chama papel Paraná, EVA, isopor, LED. Fizemos a parte elétrica da casa. Passamos fio aqui dentro. Colocamos Bluetooth. Wi-Fi. Colocamos sensor de presença. Sensor de luminosidade. Os LED. Motorzinho para acionar, por exemplo, a parte hidráulica da casa. Isso aqui foi um processo de engenharia. De um projeto que nós fizemos lá na escola. Aí eu conectava nessa casa com o celular Wi-Fi. Mandava uma... Apertava on e off lá e desligava a luz do jardim. Ou a luz da varanda. Você escolhia qual luz que você queria desligar. Porém, nós passamos pela parte científica também. Nós produzimos esse banner que virou um artigo. E extraímos as informações importantes do artigo. E fizemos um banner. Como foi o processo de construção da casa. Qual que era o tema? Que era o tema de sustentabilidade que a gente estava abordando. Entenderam? Gostaram desse projeto aí? E era isso, galera. Essa... Eu lembro que você mostrou, professor, antes de acabar a aula. Então... Então... Aí eu vou ver se eu acho alguma coisa para vocês construírem em casa. Isso aqui, ó... É todo o cálculo matemático de uma hélice de um avião. Olha que louco. Aí eu vou ver se eu consigo achar algo legal para vocês construírem com papelão em casa mesmo. Para a gente fazer um trabalho no começo do bimestre, tá? Para vocês entregar um protótipo para mim. Ah, eu vou fazer um protótipo de um site, de um aplicativo. Ou um protótipo de um computador, de um robô. Aí nós vamos construir isso em casa. Vocês vão construir, tá? E aí vocês vão documentar e detalhar tudo para mim. É... Introdução, objetivo, levantamento de requisitos, qual material que você vai utilizar, como que foi feito, foto do passo a passo. Entenderam isso? Sim? Gostaram da aula? Está tranquilo o conteúdo? Capisco. Então, galera, ó. Se você entrar lá na APC3, ele vai estar... Vai ter um texto falando sobre a tecnologia, a engenharia, tá? E vai estar explicando esses passo a passo, essas etapas e vai ter cinco perguntas lá. Ou seis. Deixa eu dar uma olhada aqui. E é só... A atividade da APC4 agora é muito fácil, muito tranquila. É só responder as perguntas lá, tá, galera? Sobre esse tema que eu acabei de passar aqui. Vou até compartilhar minha tela de novo com vocês aqui, ó. Compartilhar a tela aqui com vocês, ó. E aí nós já vamos finalizar nossa aula. Entendeu, Ana Luíza? Gostou da aula? Viu tudo aí, as imagens? Eu vou começar a pedir para mostrar o rosto aí, para dar presença, hein? Vai acabar de novo sozinho? Ah, que bom que você gostou, né, Luís? Não pode sumir das aulas não, tá? Professor, até ligava a câmera, mas a câmera quebrou. Ah, não, não tem problema não. Eu estou... Ó, estão vendo minha tela? Tô. Ó, vou mostrar para vocês aqui a APC4. É muito fácil, galera. Já aproveita, já faz agora para ficar de boa. Ó, vocês têm até segunda que vem para entregar, mas ó o conteúdo. Método de engenharia. Aí tem um texto falando sobre a tecnologia, né, a ciência, a sociedade. Aí ele vem falando para vocês quais são as etapas do método, tá bom? Aí ele vem, tem aquela parte que eu mostrei para vocês do processo, tá? E tem as questões, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis questões, ó. Pronto. Assiste esse vídeo aqui no YouTube de método de solução de problemas em engenharia, que é muito bom, que a mulher acaba de explicar. E já responde, já está livre da APC4. APC4, depois é só fazer a prova, que vai ser uma parte que eu expliquei, que é a diferença do método científico e método de engenharia. Vai ter essas questões na prova, tá? E um resumo do bimestre. Pronto, pronto. Já está o bimestre, terceiro bimestre fechado. Top. Beleza, galera? E era isso a aula de hoje. Tá bom? Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Ótima semana para vocês aí, tudo de bom para vocês. A prova não será semana que vem. Semana que vem é para recuperar a semana de recuperação. Recuperação, por exemplo, ah, eu estou com nota baixa aqui do professor de física ou do professor de língua portuguesa, sei lá, qualquer professor. Semana que vem é para colocar tudo em dia e recuperar as notas. Porém, quem estudar para a prova também. Por exemplo, quem deixou de fazer um monte de atividade, vai entregar atividade atrasada, vai valer até cinco. Ou seja, já vai ter uma queda de nota. Eu tenho a presença para pregar semana. Então, já aproveita que a minha está fácil aí, já resolve ela e já se livra. Comigo vocês estão de boa. O conteúdo está bem tranquilo, está bem explicadinho, tem bastante imagem, tá bom? E qualquer coisinha, qualquer dúvida também, vocês mandam mensagem no Atos lá para mim, beleza? Pode pedir ajuda, tá bom? Tá bom, Ana Luísa? Pede ajuda lá, manda mensagem, quando você tiver qualquer dificuldade. E é isso aí, galera. Ótima semana para vocês. Tudo de bom. Espero vocês na próxima aula. Aí eu mando mensagem no grupo lá. Bora pegar, pegando e boca tocando. É isso aí. Até mais, hein? Tudo de bom. Professor? Oi, pode falar.